O que é que está ele? Onde ele está? Conseguem ver? Cadê ele? Ele tem que estar aí. Cadê eles? Ele morreu. Ele morreu, não é? Ele morreu. Ele morreu? Eu não sei, Lorde. Confisque o barco. Sem, Lorde. Ele é um criminoso. Ele não tem direito a nada. E se vir a família dele, traga-os aqui para falarmos com ele. Sim, senhor. Você o deixou escapar. Eu não vou esquecer isso.